Música Vai aqui de volta com um jogo de futebol Faça gol não, por favor Ah, perdi aí, aconteceu Música 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 O inimigo não, mano Oh meu Oh CC, você perdeu a bola Música Vai, eu faço gol Ah é, eu tô com a bola Oh burrice Música 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 Chuta aqui pro Perdi a bola, mano Falta aqui, meu Você não viu não, juiz Primeiro gol deles, mano Primeiro gol deles, mano Perdi a bola, mano Perdi a bola, mano Algo que eu vou fazer Algo que eu vou fazer Fazer não Perdi a bola, mano Perdi a bola dele E eu coloquei no livro fácil, mano No Amador No Amador A configuração Dá pra eu colocar Português do Brasil Você viu, né? Ou não viu? Ah, não viu não Mas eu coloquei Em Português Brasil O tempo tá Passando E tá Demorando Isso é bom ou ruim Não sei Isso Ah, Deus Eu tenho que fazer um gol Ou mais Só porque eu ia chutar Que coisa, não Gol Empatei o jogo Que maravilha Nem quero ver ele comemorando Pode ser a comemoração mais legal Mas eu não tô afim De assistir Ou assistir A apresentação Do primeiro gol meu E burrinho Terminou o jogo Terminou o jogo, não Chuta no meu pé Fiz um rolaço, mano De longe Ele devia desempatar o jogo Deixa a bola Deixa a bola sair Porque ela é minha É totalmente minha Quero desempatar o jogo, mano Oh, meu Deus Oh, meu Deus É, você acha que o meu goleiro Não é pouca coisa, não? Meu goleiro Meu goleiro Não é pouca coisa, não E esse jogo Não é pouca coisa, não? Não é pouca coisa Não é pouca coisa O vídeo O vídeo tá ficando longo Vai, vai, vai Faz o seu gol Vai Eu deixo você fazer o seu gol Deixo nada, mano Não vou deixar Vou tentar o máximo Pra você não fazer gol em mim A bola é minha Chutes a gol Com o Palmeiras Chutes a gol Eu tô perdendo, mano Bom goleiro O jogo O jogo devia ser lisinho, mano Mas não é Não estou sozinho Ah, meu Deus Terminou o jogo Primeiro tempo, hein Assiste o outro vídeo